Olá, bom dia. Governo brasileiro assina contrato com a Pfizer para a aquisição de mais de 100 milhões de doses do imunizante. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Ministro da Saúde fala das medidas do Brasil para conter a entrada da nova variante Ômicron. A fronteira aérea para seis países africanos já foi fechada. Inclusão digital. O Ministério das Comunicações leva a internet de graça ao interior do Rio Grande do Norte e entrega computadores para conectar a população. Natal mais solidário. Programa Pátria Voluntária arrecada doações para alegrar o Natal de crianças carentes. Saiba como participar e ajudar nessa corrente do bem. Terça-feira, 30 de novembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora, 8 horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil fechou a fronteira aérea para seis países africanos por conta da variante Ômicron. O ministro Marcelo Queiroga falou das ações do Brasil durante viagem a Salvador, na Bahia, onde foi assinado contrato com a farmacêutica Pfizer para a aquisição de mais 100 milhões de doses do imunizante. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde assinou a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer para a continuidade da campanha nacional de imunização em 2022. As doses devem começar a ser entregues no começo do ano que vem. O contrato com a farmacêutica prevê ainda a aquisição de mais 50 milhões de doses, caso seja necessário. Em 2022, a campanha de imunização continua. 134 milhões de doses remanescentes de 2021 para o ano de 2022. Mais 100 milhões de doses com a Pfizer com a possibilidade de expansão para 50 milhões. E mais 120 milhões da AstraZeneca. Todas vacinas com registro definitivo na Anvisa. O governo também vem acompanhando a evolução dos casos da variante Ômicron do coronavírus. Por conta da nova variante, estão proibidos voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem por seis países do continente africano. África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Estrangeiros que vierem desses países ou tiverem passado por algum deles nos últimos 14 dias antes do embarque também não podem entrar no Brasil. Os brasileiros que tenham estado em um dos seis países africanos precisam cumprir quarentena de 14 dias ao chegar ao Brasil. Independentemente da nacionalidade, todos que desembarcam no país devem apresentar exame RT-PCR negativo, feito nas últimas 72 horas antes do embarque. Ou um exame negativo do tipo antígeno, feito em até 24 horas antes do embarque. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Não é uma variante de desespero porque nós temos autoridades sanitárias comprometidas com assistência de qualidade à nossa população. E o governo acompanha a situação de um brasileiro que após passar pela África do Sul foi diagnosticado com Covid-19. Ele desembarcou no sábado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e está em isolamento em casa. Ainda não há confirmação de que tenha sido infectado com a nova variante Ômicron. O Brasil é o décimo país com mais partos prematuros do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o mês de novembro foi marcado com campanhas para mudar esta realidade que traz risco para mães e bebês. Uma forma eficaz de prevenção é o pré-natal. Os presentes chegaram um pouco mais cedo. Ayla é uma das trigêmeas da Maria José. Ela nasceu com 33 semanas e agora recebe os cuidados no hospital. As irmãs ainda estão na UTI neonatal para ganhar peso. E a mãe não vê a hora de levar as meninas para casa. Estou com muita vontade de ver elas, de pegar elas, ter mais tempo com elas. A gente montou todo o quarto, com três beços, tudo prontinho para elas. Estima-se, entre os anos de 2019, 2021, que a ocorrência de prematuridade tenha acometido 11% a 12% das gestantes brasileiras. Uma prevalência alta. Cerca de 30 milhões de bebês nascem prematuros ou com baixo peso por ano no mundo. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, em 2019, o nascimento antes do tempo foi a principal causa de mortalidade infantil. A realização do pré-natal é apontada como a principal forma de prevenção para evitar a prematuridade. A mulher, durante o pré-natal, pode descobrir uma hipertensão, uma diabetes, uma infecção de urina. E tratando de forma adequada, essa mulher vai conseguir levar a sua gravidez a mais tempo a chegar ao termo. O novembro roxo, presente no calendário mundial, foi criado para depater esse assunto complexo e delicado para os pais, já que os bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação precisam de tratamento especial para evitar sequelas. Um tema desafiador também para os profissionais que se esforçam para garantir um final feliz em cada história. Neste hospital, referência na área, o atendimento de prematuros utiliza o método canguru, recomendado pelo Ministério da Saúde pela eficácia alcançada com os pequeninos. Vai ser colocado em contato pele a pele com a mãe e o bebê, o pai também, porque aquece, dá a flora adequada, essa criança vai ter mais facilidade para a nutrição, para o aleitamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um novo medicamento para o tratamento de HIV, que combina duas substâncias em um único comprimido. A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus da AIDS. O novo remédio reduz a quantidade de HIV no organismo com manutenção do sistema de defesa, combatendo as infecções. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, conheceu o ônibus elétrico 100% produzido aqui no Brasil e que poderá futuramente ser utilizado no transporte coletivo. Segundo o governo federal, a tecnologia, além de auxiliar na preservação do meio ambiente, ainda pode ajudar a reduzir o custo do transporte de massa, deixando as passagens mais baratas. A tecnologia de bilhetagem eletrônica foi desenvolvida por uma empresa brasileira e vem sendo testada desde janeiro deste ano na cidade de São Carlos, em São Paulo. Funciona assim, o passageiro instala um app no celular, se cadastra e na hora de passar na roleta, o pagamento é automático. Pode ser via desconto ou créditos pré-adquiridos ou conta bancária. A identificação do usuário é feita via reconhecimento facial ou QR Code. Traz como um todo muito mais segurança para as empresas, porque reduz o dinheiro a bordo, além de trazer ainda mais compliance e transparência para as empresas também. A ideia aqui era mostrar a capacidade que a indústria nacional tem para investir em tecnologia, para trazer o que há de melhor no mundo para ser produzido aqui no Brasil. O sistema funciona integrado com o aplicativo Caixa Tem e futuramente poderá atender os beneficiários do Vale Transporte Social, novo programa de crédito de passagens a pessoas de baixa renda do governo federal, atualmente em discussão no Ministério do Desenvolvimento Regional. Tecnologia verde, transporte de massa, transporte urbano de massa, quer dizer, transporte público agora, buscando justamente baratear o custo. O presidente Jair Bolsonaro e ministros foram convidados a conhecer a novidade. Eles embarcaram em um ônibus equipado com um novo sistema e fizeram o trajeto do Palácio da Alvorada até o Palácio do Planalto. O presidente chegou até mesmo a dirigir o veículo, apresentado pela empresa Marco Polo como o primeiro ônibus elétrico 100% produzido no país. Tem tudo para dar certo para esses combustíveis tão altos no Brasil e isso aqui vem então para nos ajudar e muito na preservação do nosso mundo, do nosso meio ambiente. 15 municípios do interior do Rio Grande do Norte receberam uma série de entregas do Ministério das Comunicações. A meta é garantir inclusão digital aos moradores do Estado. Em uma cerimônia realizada na cidade de Potiguar de Ceará, Mirim, o ministro das Comunicações entregou o sinal da TV digital do programa Digitaliza Brasil, além de 30 pontos de conexão à internet do programa Wi-Fi Brasil para 15 municípios da região. Que vocês possam, através desses computadores, através do Wi-Fi, vocês buscarem o conhecimento, vocês estudarem, se prepararem. E que os pais também possam, com a internet em casa, educarem os nossos filhos, as nossas crianças. A dona Fátima, moradora de Ceará, Mirim, aprovou a novidade. Todo mundo conectado, né? Todo mundo conversando e todo mundo entrando em contato com as pessoas, né? É muito bom, é muito maravilhoso. Ainda pensando em inclusão digital, o governo federal doou 500 computadores para serem utilizados pela população. Desse total, 150 foram cedidos pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação. A gente está fazendo parte de todos esses movimentos que geram cidadania no Ministério das Comunicações. A gente também tem na cidade de Toros, onde também foi instalado dentro do programa Digitaliza Brasil, uma antena que dá acesso ao conteúdo da EBC. É um momento de celebração de várias coisas bacanas que resgatam a cidadania aqui no Rio Grande do Norte. Os dados do Enem foram apresentados em coletiva de imprensa no Ministério da Educação. Mais de 2 milhões de estudantes compareceram ao segundo dia de prova. E a avaliação foi entregue em todo o país em menos de duas horas. Um recorde para os Correios. Mais de 2 milhões e 179 mil estudantes compareceram ao segundo dia de provas do Enem, nesse domingo, nas versões impressa e digital. Um percentual de 70,1% dos cerca de 3 milhões e 100 mil inscritos. Mesmo em pandemia, tivemos a manutenção da série histórica. E o resultado do Enem, nós iremos disponibilizar dia 11 de fevereiro. As provas foram entregues às escolas em 2 horas e 41 minutos, um tempo recorde. Nós distribuímos em 1.747 municípios, 58 mil malotes, em 10.600 locais de entrega, transportando aproximadamente 730 toneladas. Em relação às ocorrências policiais, a avaliação é de que o número foi baixo e que a aplicação correu dentro dos parâmetros e estratégias de segurança previstas. Nós tivemos o cumprimento de 31 mandados de prisão, 27 no primeiro final de semana, 4 no segundo final de semana, a maioria referentes a crimes bastante graves, como sequestro e cárcere privado, abuso de incapaz, tráfico de drogas. Quem não conseguiu realizar o exame porque apresentou sintomas de Covid-19 ou de outras doenças infectocontagiosas, tem a testa sexta-feira para solicitar a reaplicação da prova, que está marcada para os dias 9 e 16 de janeiro. É uma prova que procura medir a capacidade de um jovem para ter acesso ao ensino superior. Isso que é o objetivo do Enem. O programa Pátria Voluntária realiza uma campanha de Natal para alegrar o fim de ano de crianças carentes. As doações de brinquedos podem ser feitas até o dia 10 de dezembro. A repórter Luciana Colares traz os detalhes para a gente. As doações vão ser encaminhadas a instituições cadastradas no programa Pátria Voluntária e que se inscreveram na campanha Natal Voluntário. Já tem bicicletas, carrinhos, bonecas. Os brinquedos vão para crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. Os pontos de entrega das doações são órgãos públicos e parceiros locais em todo o país, como as unidades da Marinha e da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Para saber onde entregar sua doação, basta entrar no site do programa, gov.br barra Pátria Voluntária, tudo junto. O voluntariado é uma prática importante em qualquer ação que envolva pessoas em situação de vulnerabilidade. E na campanha Natal Voluntário, são os voluntários mobilizados pelas instituições que se cadastraram na campanha que fazem com que os brinquedos cheguem às crianças e aos adolescentes. E para você, voluntário, que está nos assistindo, contribua. Conheça uma das nossas ações de voluntariado e bora fazer o bem. É isso. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Nós encerramos com imagens do concerto em homenagem aos 80 anos da Força Aérea Brasileira e que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos